de todo livro 1. Primeira coisa importante, as grandezas escalares. Então, quando se fala em grandeza escalar, qual é o número mágico que tem que aparecer na cabeça? Duas partes. A grandeza escalar tem duas partes. Ela fica definida com módulo e unidade. Precisa de módulo, e de unidade de medida. Nossa, como está ruim a caneta aqui. Mas dá para entender, módulo e unidade. O sinal é, como é que é o sinal na grandeza escalar? O sinal é quantitativo. Não te esquece disso. Numa grandeza escalar, quantitativo. Numa grandeza escalar, o sinal indica uma quantidade. Por isso que tem pouquíssimas grandezas escalares que aceitam sinal negativo. Qual é um exemplo de grandeza escalar que aceita sinal negativo que a gente acabou de estudar? Trabalho. O trabalho é uma grandeza escalar, ele não tem direção e sentido, mas ele aceita sinal negativo. Aqui eu botei de exemplo tempo, distância, temperatura. Eu deixei um espaço aqui. Qual é uma grandeza que a gente acabou de estudar e que é complicada? Pressão. Pressão é uma grandeza escalar. Apesar de a gente confundir a pressão com a força e às vezes pensar que pressão é vetorial, pressão não tem direção e sentido, pressão é escalar. A URGS já perguntou isso. Qual é o número mágico da grandeza vetorial? Quatro. A grandeza vetorial tem quatro partes. Além do módulo e da unidade, ela necessita de direção. Nossa, esse é sentido. Desculpa aí pessoal a letra, mas a caneta realmente, quando eu botei para gravar aqui, ficou tudo meio lento. Mas vamos acompanhando junto aí. Aqui é direção. Quem que dá a direção e o sentido? O vetor. Por isso que a grandeza se chama vetorial. Na grandeza vetorial, o sinal não é quantitativo. O sinal é qualitativo. É uma qualidade. E ele indica o sentido. Por isso que todas as grandezas vetoriais podem ter sinal negativo. Porque todas as grandezas vetorais podem ser para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Exemplo. Força, velocidade. Qual é uma grandeza que a gente se atrapalha um pouco aqui? Tem que saber que ela é vetorial, que é muito importante para resolver as questões. Momento. Momento é uma grandeza vetorial. Só que a direção e o sentido do momento é horário ou anti-horário. Mas ele é uma grandeza vetorial. Ele precisa de direção e de sentido. Aí a gente tem a revisão dos movimentos. Então aqui é uma parte que tem que parar, pensar, fazer um resumo bem feito. O que que define cada movimento? Se tem ou se não tem aceleração? MRU. Movimento retilíneo uniforme. Então o truque aqui é tentar não decorar. Então, qual é a primeira característica do MRU? Ele é retilíneo. Se ele é retilíneo, ele não tem aceleração centrípeta. Se ele é uniforme, ele não tem aceleração tangencial. Então, o MRU é o único movimento que a força resultante vale zero. Por isso que o MRU é tão importante na física. Vocês viram em dinâmica quantas vezes, né? Quando o exercício vem e diz, considere que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, tu tá em MRU. Então não tem força agindo. O MRU só tem duas equações. Velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Lembrem-se que aqui tanto faz tu usar deslocamento ou tu usar distância, porque o MRU é reto. Então não vai ter curva, não vai ter diferença entre distância e deslocamento. E todo movimento tem uma função horária que o representa. No caso do MRU, posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. De quilômetros por hora para metros por segundo divide por 13,6. De metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 13,6. A parte gráfica tem que estar sempre presente. O MRU só tem dois gráficos. Da posição por tempo e da velocidade por tempo. No meu livro eu sempre gosto de fazer os gráficos encaixados. Então esses dois gráficos, eles representam o mesmo movimento. O que eu tenho que saber? Por que o gráfico da posição por tempo do MRU é uma reta? Porque essa função que origina o gráfico é um polinômio do primeiro grau. Então, se é uma reta ascendente, a velocidade é positiva. Como é que eu sei que se a reta é ascendente, a velocidade é positiva? Bom, num gráfico de posição por tempo, a velocidade é a declividade ou a tangente do ângulo. Então aqui a gente tem um ângulo. A tangente deste ângulo representa a velocidade. Isso serve tanto para o MRU quanto para o MRUV. E aí como é que eu sei que essa velocidade é positiva? Bom, esse ângulo é do primeiro quadrante. Tangentes do primeiro quadrante têm velocidades positivas. E claro, o que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando as posições, eu estou progredindo. Então esse movimento aqui é um movimento progressivo. Então, progressivo. Não posso classificar o MRU em acelerado ou retardado. Porque ele não tem aceleração. Acelerado ou retardado é a classificação de MRUV. Então olha só, progressivo. Como um gráfico é encaixado no outro, esse gráfico aqui, VT, é o gráfico igual da posição por tempo. Qual é a coisa mais importante no gráfico VT? A área da figura. No caso do MRU, sempre tu vai ter quadrados ou retângulos. A área da figura é o vetor delta D, é o deslocamento. E cuidado, tá? Não existe área no gráfico de posição por tempo. Esse gráfico aqui, da tilt, às vezes a galera quer fazer a área aqui, né? Não tem área, tá? No gráfico de posição por tempo, a única coisa que tu pode fazer é a tangente do ângulo. Na realidade, é dividir os eixos. Tu só pode fazer a área no gráfico da velocidade por tempo. E aí a área vai ser o deslocamento. Depois nós temos o MCU. Depois nós temos o MCU. O MCU, ele é... Deixa eu apagar aqui, tá? O MCU, ele é meio assim, né? A galera faz bullying com o MCU. Como as equações dele são diferentes, como ele é meio estranho, a gente tem uma tendência a meio que deixar ele de lado. O Enem adora MCU, tá? Eu tenho visto no Enem cair mais MCU do que MRUV, por exemplo. De novo, movimento circular uniforme. Pensa no nome. Se o movimento é circular, a aceleração centrípeta é diferente de zero. Ela existe, só que a tangencial é zero, porque ele é uniforme. Então tu vê, agora você já tem um passo adiante, porque vocês já tiveram aula de dinâmica. O MCU tem força resultante? Claro que sim. A força resultante do MCU é uma força centrípeta. Você lembra daquela aula de forças no movimento circular, né? Uma aula bem difícil. O MCU, ele tem cinco grandezas. É o movimento que mais tem coisa pra calcular. O MCU tem frequência e tem período. Por que ele tem frequência e período? Porque ele é um movimento periódico. Ele se repete. Tu fica dando volta no mesmo lugar. Então a frequência é o número de voltas sobre o tempo. E aí nós temos o problema da unidade. Número de voltas é adimensional, não tem unidade pra número de voltas. Então o tempo tem que ser medido em segundos. E aí qual é que vai ser a unidade da frequência? A unidade da frequência vai ser segundo na menos um, porque ele sobe negativo. Só que ficou feio segundo na menos um, a física chamou segundo na menos um de HZ. O que é HZ? Hertz. Seguido vai aparecer RPM, rotações por minuto. De rotações por minuto pra Hertz, divide por 60. Porque o tempo tá embaixo e o minuto tem 60 segundos. Não trabalha em RPM. Não precisa saber a forma do período. É só saber que o período é o inverso da frequência. E aí inverte aquela forma. A coisa mais importante do período é saber o significado físico. Porque tem questões que eles não dão um período e tu tem que saber. O que é período? Tempo para dar uma volta. É o tempo para dar uma volta. Tem que saber de qual é o período de rotação da Terra, o período de translação da Terra. Então é o tempo para dar uma volta. Aquelas questões de relógio, lembram-se? Tu tem que saber de qual o período do ponteiro dos minutos, do ponteiro dos segundos. Período é o tempo para dar uma volta. Talvez a maior dificuldade do MCO seja entender que ele tem duas velocidades. Ele tem uma velocidade linear, ou escalar, ou tangencial. Essa velocidade é que ela tem três nomes. Linear, escalar, ou tangencial. E essa aqui, representada pelo ômega minúsculo, é a angular. É aquela que mede o ângulo. Então, para efeito de estudo, é muito válido tu associar a velocidade linear com a distância. A velocidade linear é aquela que mede distância. Por isso que a unidade dela é metros por segundo. E a velocidade angular, eu não vou nem escrever. Porque como o próprio nome diz, a velocidade angular mede o ângulo. Então, como ela tem a ver com distância, o raio tem que estar presente na fórmula. 2πRF. Lembrem-se que tudo que é multiplicado pela frequência, pode ser dividido pelo período. Então, pode ser 2π vezes o raio vezes a frequência, ou 2π vezes o raio sobre o período. A velocidade angular, ela não se preocupa com a distância. Então, ela não tem raio. Ela só se preocupa com o 2π. O que é 2π? É a quantidade de ângulo para fazer uma volta, vezes a frequência. Porque daí a frequência é o número de voltas. Essa unidade é metros por segundo. Porque ela mede distância. Essa unidade é rad por segundo. Porque ela mede ângulo. E o ângulo dela não é medido em graus, é medido em radianos. Essa fórmula aqui, que junta as duas, é bem importante. Tem algumas questões que é necessário saber ela de cor. A linear é a angular vezes o raio. A única diferença delas é o raio. A aceleração centrípeta é a linear ao quadrado sobre o raio. Ou, cuida que agora tem que saber o ou, por causa do disco e do caso da polia. Se tu pegar essa fórmula aqui, que é a linear, é a angular vezes o raio. Tu pode colocar essa angular vezes raio elevado ao quadrado aqui. E aí tu vai cortar o quadrado de cima com o raio de baixo. Então, a aceleração centrípeta também pode ser a angular ao quadrado vezes o raio. Então, cuidado. A aceleração centrípeta é bem complexa. Numa fórmula, o raio está dividindo. Na outra fórmula, o raio está multiplicando. E aí vem aquela confusão. E quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Depende de qual caso for. Por isso que existe o caso do disco e o caso da polia. Como é que se diferencia o caso do disco do caso da polia? No caso do disco, tu tem o mesmo eixo. No caso do disco, todos os pontos devem girar usando o mesmo eixo. Tu só tem um eixo. Quando o A dá uma volta, o B também vai dar uma volta. Porque eles estão no mesmo disco. Então, se o A dá uma volta e o B dá uma volta, as frequências são iguais. Se as frequências são iguais, é obrigatório que os períodos sejam iguais. Mas, essa velocidade mede distância. Essa velocidade se importa com o raio. Olha a fórmula. Então, quem tiver mais raio vai percorrer mais distância. Já que o tempo é o mesmo. Então, a velocidade do B é maior que a velocidade do A. Essa aqui, a angular, não se preocupa com a distância. A angular e frequência, se lembram disso, elas estão associadas. Porque, se tu olhar para a fórmula aqui, a angular é 2π vezes a frequência. O 2π é uma constante, não muda nunca. Então, a angular e a frequência, elas são diretamente proporcionais. Na realidade, elas são a mesma grandeza medida em unidades diferentes. Se as frequências são iguais, as angulares são iguais. É isso que diferencia o caso do disco do caso da polia. No caso do disco, tu tem angulares iguais, lineares diferentes. Na polia vai ser o contrário. E a aceleração? Bom, daí a aceleração, por isso que eu deixei esse espaço aqui embaixo. Qual é a melhor fórmula para entender o caso do disco? É pegar a fórmula original da aceleração ou é pegar a outra que a gente deduziu? A outra, né? É a segunda, porque as angulares são iguais. Como as angulares são iguais, tu não precisa te preocupar com esse valor. E aí, se as angulares são iguais, a aceleração e o raio são diretamente. Então, para o caso do disco, tu pensa na fórmula. A aceleração centrípeta é angular ao quadrado vezes o raio. Essa fórmula, ela é perfeita para o disco. Então, as angulares são iguais, o B tem mais raio, então o B tem mais aceleração. Fechou. Como é que é o caso da polia? No caso da polia, os eixos são diferentes. Se os eixos são diferentes, quando uma dá uma volta, a outra não dá uma volta. Claro, a não ser que elas sejam iguais. Não tem por que fazer isso. Então, tu tem uma polia pequena, que é a polia A, tu tem uma polia grande, que é a polia B. Os eixos são separados. Se o B dá uma volta, que é o grande, o A dá mais, porque o A é menor. Então, a frequência do A é menor. No caso da polia, A menor sempre vai girar mais. Como o período é o inverso da frequência, só inverte o sinal. Velocidade A e velocidade B. Essa velocidade é aquela que mede a distância. Essa velocidade é aquela que, no caso do disco, é diferente. Se no caso do disco ela é diferente, no caso da polia ela é igual, um é o contrário do outro. Dá para ter isso assim. Mas por que essa velocidade é a mesma? Uma coisa compensa a outra. Porque essa velocidade é a velocidade da correia. Em seguida eles perguntam isso. Não, existe duas correias. A correia é a mesma. A correia está girando aqui por fora das polias. Está vendo? A velocidade com que essa correia gira é a mesma velocidade. Tanto para o A quanto para o B. Só tem uma correia. Se tu pensar em fórmula, como a fórmula da velocidade... Deixa eu apagar aqui, ficou bem poluído. Como a fórmula da velocidade é 2πRF, é fácil de entender a compensação. O 2π é sempre igual. Então o 2π não interessa. O A tem menos raio. O raio do A é menor. Em cima dele ele tem mais frequência, porque ele gira mais. Então uma coisa compensa a outra e a velocidade fica a mesma. Velocidade angular a gente sempre associa com a frequência. Se a frequência do A é maior, a angular do A é maior. E a aceleração centrípeta? Bom, nesse caso aqui é melhor de usar que a aceleração centrípeta e velocidade ao quadrado sobre o raio. Porque daí as velocidades agora são iguais. Se as velocidades são iguais, a aceleração em raio são inversamente. Então o A tem menos raio. Como o A tem menos raio, ele tem mais aceleração centrípeta. Beleza? Esse é o MCU. Espero que esteja todo mundo lembrando, que é bem importante. Vou apagar, tá? Quem está meio atrasado, tira um print aí. Mas acho que está todo mundo acompanhando tranquilo. O MRUV é o rei do movimento. Olha quantos movimentos a gente aprendeu depois do MRUV. O MRUV é desdobrado em queda livre, em lançamento oblíquo, em lançamento horizontal. Então sem saber o MRUV a coisa fica bem complicada. Agora ele é uniforme e variado, mas ele é retilíneo. Se ele é retilíneo, a aceleração centrípeta é igual a zero. Só que ele tem a tangencial. A tangencial é diferente de zero. Só que ela é diferente de zero, mas ela é constante, né pessoal? Cuidado. O MRUV só funciona se a aceleração tangencial for constante. Ela não pode mudar nunca. Quem muda é a velocidade. O MRUV tem força resultante? Claro, ele tem aceleração. Ele não é uma situação de equilíbrio. No MRUV, a força resultante é uma força tangencial. Função horária da velocidade, V igual a VO mais AT, que é a mesma coisa que A igual a ΔV sobre ΔT. Deslocamento, VOT mais AT² sobre 2. Polinome do segundo grau, né? Qual é a maior lição que o Galileu nos deu do MRUV? Qual é a frase que caracteriza o MRUV para o Galileu? O deslocamento, o ΔD, é proporcional ao tempo ao quadrado. Porque a velocidade vai aumentando. Por isso que aqui tu tem uma relação do deslocamento com o tempo ao quadrado. E Torre Tcheli, a mais famosa de todas. VO² igual a VO² mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, vezes o ΔD. A parte principal são os gráficos. Então agora muda bastante, né? O primeiro gráfico é o da posição por tempo. E aí de novo, os gráficos são encaixados. Esse gráfico da posição por tempo, esse gráfico da velocidade por tempo, e esse gráfico da aceleração por tempo, representam o mesmo movimento. Assim vocês já treinam aquelas questões da URGS, de transformar um gráfico no outro. Por que o gráfico da posição por tempo é uma parábola? Porque a equação é do segundo grau. O que determina se a parábola for feliz ou for triste? É feliz ou triste? É a aceleração. Se essa parábola é feliz, a aceleração é positiva. Tá vendo como vai fechando? Por que o gráfico VT é inclinado para cima? Porque a aceleração é positiva. Por que essa aceleração aqui está em cima do eixo do tempo? Porque ela é positiva. Eu posso afirmar neste gráfico que neste ponto a velocidade inicial vale zero? Eu posso afirmar que ele parte do repouso? Sim. Porque ele está no vértice da parábola. Não é porque parte daqui, tá vendo? Se ele partisse daqui, o que eu poderia afirmar? Que ele está partindo da origem das posições. Esse gráfico, ele não parte da origem, ele parte de uma posição positiva. Sei lá, é o número 2 aqui, eu estou inventando. Ele está na posição inicial 2, mas a velocidade inicial dele é zero porque ele partiu do vértice da parábola. Tanto é que aqui, no gráfico da velocidade por tempo, eu coloquei aqui que a velocidade inicial é zero. As posições estão aumentando, o tempo está passando e a posição só aumenta. Então a velocidade também é positiva. Então esse movimento, ele é P e A, ele é progressivo e ele é acelerado. Por que ele é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Por que ele é acelerado? Porque o módulo da velocidade aumenta. Ou porque o sinal da velocidade e da aceleração são iguais. Então aqui, tá vendo? A velocidade está acima do eixo do tempo. Então a velocidade é sempre positiva. O que eu sei? Se eu pegar pontos aqui, a tangente, isso é um gráfico de posição por tempo. Num gráfico de posição por tempo, a tangente é a velocidade. Então se eu pegar uma linha tangente aqui, e se eu pegar uma linha tangente aqui, o que está acontecendo com o ângulo? O ângulo está aumentando. Aqui o ângulo é quase horizontal, então a velocidade é pequenininha. Aqui o ângulo está aumentando. Então se eu chamei de alfa, aqui eu vou ter que chamar de beta. Por isso que a velocidade aumenta. O gráfico é uma coisa espetacular. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, menos vocês vão errar. Qual é a coisa mais importante do gráfico VT? A área da figura é o deslocamento. Olha quantas questões a gente resolve por área. Então essa área aqui é o ΔD. É o deslocamento. E o último é o gráfico da aceleração por tempo, que é uma função constante, porque a aceleração é constante. Mas é bom saber que no gráfico da aceleração por tempo, a área da figura é a variação da velocidade. É o quanto a velocidade aumenta ou o quanto a velocidade diminui. Beleza? Copia aí, bonitinho. Que escorrível. A área da figura é o ΔD. É o deslocamento. Qualquer coisa dá print na tela para te poder copiar depois. Agora, para terminar, vamos ver os casos especiais do MRUV. Quais são os casos especiais do MRUV? Queda livre, horizontal e oblíquo. Todos os movimentos. Essa folha aqui, a gente poderia dizer que essa folha são os movimentos da gravidade. O que a queda livre, o oblíquo e o horizontal têm em comum? Eles são movimentos que a aceleração é a gravidade. Então, queda livre. Caso especial do MRUV, as mesmas equações, só que tem o probleminha do mais e do menos. Então, V igual a VO, mais ou menos GT. Sempre vai o mais ou menos na frente da gravidade. ΔH de altura, VOT, mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. E torrente L, V ao quadrado igual a VO ao quadrado, mais ou menos 2GΔH. Subindo, a gente usa menos porque está contra a gravidade. Descendo, a gente usa mais porque está a favor da gravidade. Mas lembrem-se que isso é uma mentira. Olha a OBS que eu coloquei aqui. Aquela OBS que eu expliquei para vocês. Nas equações, utilizamos mais ou menos para a gravidade. Mas nos gráficos, a gravidade é sempre negativa. Na realidade, a gravidade é sempre negativa, porque ela é sempre para baixo. Quem inverte o sinal não é a gravidade, é a velocidade. Mas a gente acabou colocando mais e menos na frente da gravidade para facilitar a vida. Só que na hora que você vai fazer o gráfico, você tem que pensar na vida real. Então, como é que é o gráfico da altura por tempo? Como a gravidade vai ser sempre negativa, é uma parábola triste. E aí, de novo, os gráficos têm que ser encaixados. Se é uma parábola triste, a gravidade foi sempre negativa. O que acontece no vértice da parábola? A velocidade vale zero. O que é o vértice da parábola? É a altura máxima. Como é que fica o gráfico VT que encaixa com esse? Esse é o gráfico mais errado. Tanto é que eu já coloquei o eixo do tempo bem para cima, para não dar rolos. Daqui até aqui, a velocidade é positiva. Mas ela está diminuindo. O movimento na subida é retardado, porque a velocidade vale zero. Então, a velocidade parte de um valor grande e ela vai diminuindo. Isso aqui é a subida. Esse ponto aqui é o ponto inicial, é esse aqui. E esse ponto aqui é a altura máxima, que é quando a velocidade vale zero, quando tu está aqui. Só que a partir daqui, tu começa a descer. Então, a velocidade inverte o sentido. Então, o gráfico continua. Esse é o gráfico VT da queda ali. Esse gráfico dá muita confusão. Já deu várias vezes. Como é que eu sei que esse gráfico está certo? A área da figura é a variação de altura. Olha para esse gráfico aqui. Tu saiu do chão e tu chegou no chão. Quando é que vale o deslocamento nesse gráfico? Zero. E aí, se tu pensar nesse que eu fiz, essa área aqui e essa área aqui são iguais. Elas se anulam. Então, o deslocamento é nulo. E como é que fica o gráfico da gravidade por tempo? A gravidade é sempre constante, mas é constante e negativa. Então, a gravidade é sempre menos G. E por último, o oblíquo e o horizontal, que também são movimentos produzidos pela gravidade. Cuidado. A queda é livre, oblíquo e horizontal é tudo gravidade. O oblíquo e o horizontal a gente viu faz pouco tempo. Que era uma aula no final do livro de dinâmica. Antes da... Era a aula 12. Então, ele deve estar mais fresquinho na cabeça de vocês. Vou limpar. Como é que é o oblíquo e o horizontal? Sempre estuda primeiro o oblíquo. Porque se tu sabe o oblíquo, o horizontal é barbada. Porque o horizontal é só o oblíquo da altura máxima até o chão. Então, primeira coisa. Qual é que é o truque do oblíquo? A velocidade inicial, ela tem que ser decomposta. Ela vai ser decomposta num vetor X e num vetor Y. Vocês, a essa altura do championship, estão craques em decompor vetores. O que é a componente X? X é cosseno. Então, é VO vezes o cosseno do alfa. Aí o alfa tem que ser com a horizontal. O que é o X? Se lembra dessa grandeza X? X é o alcance. É a distância que o projétil percorre em relação ao eixo X, ou em relação ao horizontal. O alcance é só tu pegar essa componente X e multiplicar pelo tempo. Por quê? Porque esta componente X é constante, né? O eixo X é o eixo do M, R, U. A velocidade de X não muda nunca. Em qualquer ponto que você pegar o lançamento oblíquo, a velocidade do eixo X será sempre a mesma. Porque a aceleração do movimento é a gravidade. E a gravidade, ela só modifica o eixo Y. Ela não modifica o eixo X. Então, vem a segunda pergunta do oblíquo, né? Que dá rolo. Ah, no lançamento oblíquo, na altura máxima, a velocidade vale zero. Não. VY vale zero. Mas tu continua tendo VX. Tu sempre vai ter a componente X. Como é que funcionam as equações do eixo Y? Bom, a primeira coisa é a componente inicial Y, né? A componente inicial Y vai depender do seno. Então, é VO vezes o seno de alfa. O eixo Y trabalha com as equações do M e Q e L durante a subida, né? Olha o tamanho da velocidade Y aqui no início, ó. Esse vetorzão aqui, ó. Depois, ele vai diminuindo aqui, já é um cotoquinho. Quando chega lá em cima, quanto é que vale o VY? Zero. O VY, ele sofre a ação da gravidade. O X, não. A partir do momento que tu começa a descer, o VY passa a ser pra baixo, como se fosse queda livre. Então, VY igual a VOY mais ou menos GT, queda livre, só tu bota Y. Delta H igual a VOY mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. Ah, e se quiser usar Torriti L, pode? Pode. É difícil precisar usar Torriti L, tá? Mas, às vezes, é bom. Como é que ficaria o Torriti L? V ao quadrado igual... Nossa, o quadrado aqui é horrível. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais ou menos 2G delta H, né? Olha, a única mudança que eu tenho que fazer pra virar oblíquo. Botar os Y. Então, a velocidade final Y igual é a inicial Y ao quadrado mais ou menos 2G delta H. Quem gosta de usar Torriti L, pode continuar usando Torriti L no oblíquo sem problema nenhum. E o último é o horizontal. O horizontal é o oblíquo, só que só descendo, né? Então, no horizontal, o que que acontece? A velocidade inicial que tu lança é o próprio VX. Porque o VY vale 0. Não tem velocidade inicial Y no lançamento horizontal, porque tu quer que ele vá só pra frente. Tu não quer que ele suba nem desce. Claro que ele vai descer quase a gravidade, mas tu não quer. Tu quer que ele continue indo reto. Essa velocidade X não muda nunca. É que nem o oblíquo. Em qualquer lugar que tu pegar aqui, a velocidade X vai ser sempre a mesma. Não tem mudança na velocidade X. E conforme tu vai descendo, a velocidade Y vai aumentando, porque a velocidade Y depende da gravidade. Então, aqui ela é um cotoquinho. Conforme tu for descendo, ela vai aumentando. Quanto mais tu descer, mais Y tu tem. O alcance X é a velocidade X vezes o tempo. Olha a fórmula aqui do oblíquo. Só que nesse caso, a velocidade X é o VO. Então, é só pegar VO vezes T. Por isso que o lançamento... Vou até fazer uma linha aqui pra deixar bem separado. Por isso que o lançamento horizontal é fácil comparado com o oblíquo. Porque tu não tem que decompor. A velocidade inicial Y sempre vai ser zero. Então, como a velocidade inicial Y vai valer zero, ela anula esses VOY aqui das fórmulas. Então, não precisa mais e menos, porque só desce. Então, ΔH é só GT ao quadrado sobre 2. E VY é só GT. Com essas três equações, tu resolve qualquer coisa do horizontal. Beleza? Então, essa foi a nossa revisão de cinemática. Deixa eu parar a gravação aqui. Deixa eu parar a gravação aqui.